Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O meu videozinho de hoje, vou estar falando de alguns assuntos assim, até um pouquinho polêmicos, tá? Eu vou estar contando aqui uma coisa que aconteceu comigo, eu tive que chamar bombeiro e também recebi uma cantada na rua, gente, pode uma coisa dessa, né? Meu Deus do céu! Aconteceu, mas aconteceu, tá? Coisas assim que eu não esperava me acontecer aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês, se não estiver tudo bem, mas ainda que esteja, como eu sempre digo, confio em Deus, que já deu tudo certo na sua vida, tá certo aí? Bom, gente, vamos para o assunto do vídeo. Eu saí de casa, fui fazer umas, ia comprar as frutinhas de rezinho ontem, né? Comprar as frutinhas dele até a tarde. E aí, o que acontece? Minhas filhas acharam de colocar uma chave dentro da chave que eu, da bolsa que eu coloco minha chave. Porque eu tenho um lugar, já mostrei aqui o apartamento onde eu moro, né? E tem próximo à porta um lugar onde eu penduro bolsa, casaco, coisas assim, né? Na época de frio a gente pendura ali e tem uma bolsinha que eu quase não saio com ela. Então, eu deixo ela só para colocar a chave, porque caso eu troque de bolsa, eu sei que a chave está sempre ali. Então, eu sempre pego a chave naquele lugar ali. Então, eu nunca deixo dentro de uma bolsa que eu saio sempre. Eu deixo sempre numa bolsa onde eu quase não uso ela e deixo ali só para colocar, deixo sempre a chave ali. Então, eu sei que está ali, né? A chave. E o que acontece? Minhas filhas acharam de pegar uma chave que eu não sabia nem que tinha aqui em casa. Minhas filhas acharam essa peca de chave que eu botaram dentro da minha bolsa. E aí, eu saí rápido. Eu tinha que colocar a roupa na máquina para lavar. Ainda tinha uns três lugares para passar. E já era de tarde, porque o sol aqui está muito quente, muito calor aqui na Itália. E aí, eu peguei essa chave, gente. E saí sem observar que chave era. Bati a porta, botei a roupa para lavar. E quando eu fui abrir a porta da garagem, que eu olho, meu Deus, era a chave. Que não sabia nem de onde era aquela chave. Eu comecei a me desesperar. Eu falei, meu Deus, estou na rua. E aí, peguei... E aí, eu falei, meninas, como é que essa chave foi parar dentro da minha bolsa? Aí, a mais velha, a Eva, né? Falei assim, foi ela que colocou. Eu não sei realmente se foi ela. Mas, eu sei que elas colocaram essa chave dentro da minha bolsa. E eu peguei essa chave pensando que era a minha chave de casa, gente. E aí, eu fiquei desesperada. E aí, retornei, falei com a minha vizinha. Pediu para ela chamar os bombeiros para abrir a chave. Não contei o que tinha acontecido. Ela falou, ah, só o bombeiro. Vamos chamar o bombeiro. E aí, chamamos os bombeiros. Gente, foi uma dor de cabeça. Uma vergonha que eu passei. Meu Deus do céu. Porque eu tive que... Ela ligou para o bombeiro. Eu ando sempre com meus documentos. A gente que é estrangeiro tem que estar sempre com documento. Eu ando com os passaportes meus e das minhas filhas. E também, não os documentos do Brasil, gente. Aqui, o nosso documento, até você tirar o permesso, é o seu passaporte. E eu já tenho o meu permesso que já venceu, tá? O meu permesso, eu não tirei como... Eu não sou casada ainda. Então, eu tirei como mãe de cidadão italiano, né? Então, assim, eu tirei esse permesso. E aí, gente, tenho que estar renovando de ano em ano. E acho que tem um que renova com cinco anos. Então, o meu já está vencido. Eu tenho que fazer de novo. Mas eu estava com o meu permesso também. Ela tirou a foto e mandou para eles que disseram que ia verificar, né? Se eu tenho a residência aqui. Porque senão eles não podiam entrar. E eu, meu Deus do céu. Aí, ela falou assim com eles que já estavam indo para o trabalho. Ela estava na hora de ela sair. Ela trabalha em supermercado e estava na horário dela ir para o trabalho. Ela falou assim, ó, quando vocês chegarem, eu não vou estar aqui. Mas eu já vou estar no trabalho. Então, eles queriam, além dela confirmar que eu sou vizinha dela, ela tinha que estar aqui. Só que ela não estava mais quando o bombeiro chegou. E aí, tive que chamar outro vizinho meu. Meu Deus, que vergonha, gente. Que vergonha. Chamei o meu vizinho. E aí, eles confirmaram que eu estava aqui. Ainda pegaram, tiraram a foto do documento do meu vizinho. Que eles confirmaram que eu moro aqui. Gente, foi horrível isso, tá? Só que nós já passamos uma situação parecida. Só que foi meu marido que saiu, bateu a porta. E deixou a chave dentro de casa. E nessa época, a gente frequentava a casa da minha cunhada. Eu limpava a casa dela. E aí, meu marido veio, ele sozinho. E chamou os bombeiros. Não precisou de nada disso, gente. Tá vendo? Sendo eu estrangeira, né? Tem toda essa confusão aí, né? E foi muito ruim. Foi muita vergonha. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E pedi desculpa para os meus vizinhos. Mas passei por isso aí, gente. Olha só que coisa chata, né? Mas eles virem, foi super educados. Abri, passou nessa parte aí, né? De ter que chamar os vizinhos para confirmar que eu moro aqui. Aí, eles vieram e abriram a porta. Graças a Deus, né? Abri a porta, entrei, peguei minha chave. Meu celular que eu tinha deixado dentro de casa também. Carregando. E aí, saí imediatamente também. Porque eu precisava fazer minhas coisas fora de casa. Então, passei por esse perrenguezinho aí, gente, tá? E outro perrengue que eu passei aqui, que eu considero isso um perrengue, né? Porque mulher nenhuma merece orçar por isso. E, gente, eu estava indo no Tigotá. Comprar umas coisinhas para mim, pessoais, né? E aí, eu estou indo com minhas crianças, né? Um no carrinho, um, dois, né? Do lado. E nunca poderia imaginar que o homem fosse me dar a cantada. Me vendo eu com criança pequenininha, enzinha, né? Que fez oito meses agora. E mais duas crianças do lado. Lá vem um senhor. E aí, né? Chega. Não era tão senhor, gente. Mas eu falo senhor a maneira de falar, né? Ele chegou e, com bicicleta, passou por mim e falou assim Posso te conhecer? Aí eu falei, não. Aí, ele saiu. Eu falei, ai, graças a Deus. Não vai voltar mais. E aí, voltou de novo. Falando assim, ah, mas você está sozinha. Eu também, né? Falei, meu Deus. Ele sabe que ele não está enxergando essas três crianças aqui. Eu pensando isso, né? E aí, ele, eu falei assim, não, eu não estou sozinha. Eu falei, eu sou casada. Aí, ele voltou. Aí, foi de novo. Eu falei, graças a Deus, meu Deus. Aí, quando ele voltou, voltou novamente. Eu falei, Jesus amado. Aí, voltou já com a outra conversa. Ah, então a gente pode ser amigo. Eu falei, não. Também não. E aí, ele foi, né? Embora, graças a Deus. Não voltou mais. Mas, eu fiquei tão assustada, gente, que eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, esse homem me vendo aqui com três crianças pequenas, vem me dar a cantada, só pode ser doido. E aí, né? Eu fiquei assim, só me dizia como um psicopata. E aí, fiquei super assustada. E, graças a Deus, olha, chegou uma viatura, né? Eles estavam... Não era assim, uma viatura que estava controlando, né? Os carros ali, as pessoas que, na verdade, eram guardas rodoviárias ali. Pararam ali, próximo do estado onde eu estava. E aí, eu fiquei super tranquila. Eu falei, graças a Deus, porque eu fiquei super tranquila naquele momento ali, né? Porque, assim, eu estava super tranquila. Porque, falei, nossa, chegou uma polícia. Então, a gente já fica super despreocupado. E passei por isso aí, gente. Então, foi uma situação chata. Mas, a gente que é mulher, e a gente tem que saber se sair dessas situações. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá, gente? Isso não quer dizer que você é cristã, e você passa por uma situação dessa, que você deu liberdade à pessoa, ou que você está endemoniada, né? Porque as pessoas têm essas questões aí, né? Já vi muito isso dentro de algumas igrejas. Esse ensinamento totalmente antibíblico, tá? Porque, quando Davi cobiçou Betseba, ela estava na casa dela. Quando Sara foi cobiçada pelo rei, né? Que, dos arredores ali da cidade, da terra onde Deus guiou ela, né? Não, na verdade, foi no Egito, né, gente? Desculpa aí. Abraão foi para o Egito com Sara, né? Estava passando uma situação muito difícil no lugar onde eles estavam. E lá, o rei do Egito tomou Sara como sua esposa, que não sabia que era mulher de Abraão, porque ele ficou com medo de ser morto, né? Para que o do rei matasse ele para ficar com Sara. Mas Deus não permitiu nem que ele tocasse nela. Então, isso pode acontecer, gente, tá? Com qualquer pessoa de você ser cantada em um lugar. Alguém se interessar por você não quer dizer que você não é crente, ou que está com a pombagira, tá, gente? Tem isso aí no meio cristão. O que acontece é que nós temos que ter nosso posicionamento como mulheres de Deus, tá? É não. Não dê conversa, não dê, né? A pessoa, você já sabe qual a intenção da pessoa é dizer não. Não dê abertura nenhuma. Qual foi as últimas... As únicas palavras que eu disse para ele diferente de não foi eu sou casada, né? Eu sou casada. Mas o resto foi não. Não e não. Porque eu já sabia que ele estava vindo com interesse. Não queria informação de alguma coisa. Ele queria... Estava com interesse. Então, o que eu disse foi não. Para cortar, né? A gente corta o mal pela raiz, né? Também José, né? Cortou o mal pela raiz. Ele fugiu ali, né? Daquela rainha... Da rainha não, gente. Da mulher do general, né? Ele fugiu da mulher do general e ele cortou ali o mal pela raiz. Então, a gente como cristãos seja mulher, seja homem a gente deve cortar o mal pela raiz. Se você sabe que a pessoa está interessada em você não dê espaço nem para a amizade, entendeu? Então, é cortar logo e não continuar, né? Não deixar que a pessoa se aproxime de você com segundas intenções. Então, eu vou... Foi isso aí que me aconteceu, tá? Eu jamais poderia pensar que eu andando na rua porque eu tenho que sair para comprar as coisas. Quando meu marido está em casa a gente faz tudo junto ou ele sozinho às vezes vai no mercado. Mas eu amo estar com meu marido. Eu amo sair com meu marido. Ouvi até um comentário em um vídeo meu aí, né? Eu contando que... Sobre a diferença de idade, né? Entre mim e meu marido e falando que eu sou muito feliz com ele. Aí teve uma pessoa que pegou a experiência da vida dela e falou assim Ah, mas isso não é verdade, não. Eu me casei com uma pessoa mais velha vivi em férias na minha vida e não sei o que, não sei o que. Então, gente, a pessoa falou tudo de ruim que aconteceu na vida dela e trouxe tudo para mim e para outras pessoas que vivem totalmente coisas diferentes, né? Ela disse que ele não deixava ela sair sozinha ela queria... Eu não sei que tipo de sair que ela queria se ela queria continuar a vida solteira indo para a balada. Eu, particularmente, não gosto de balada e amo passear amo ir no mercado qualquer coisa fazer com o meu marido eu amo eu gosto de estar na companhia dele e quando eu saio com o meu marido eu gosto de caprichar também de me arrumar bastante para estar ao lado dele eu gosto de estar com o meu marido e ponto, gente tá certo de entender aí, né? Mas quando ele não está em casa está trabalhando eu mesma que tenho que sair para fazer algumas compras comprar algumas coisas porque ele só vai chegar de madrugada às vezes ele compra mas às vezes também ele está muito cansado, né gente? Então, é isso aí a gente tem que saber se cuidar se defender como mulher principalmente como mulher cristã independente que seja na igreja seja onde for se você percebeu que alguém está interessado em você mantenha a sua posição e a única coisa que você tem que fazer é cortar a proximidade não se deixe a pessoa se aproximar de você nem como amigo porque você sabe que a intenção que ele tem dentro do coração dele se já foi revelada, né? principalmente, né? você não deixe que essa pessoa se aproxime de você mantenha a sua posição e não se sinta também culpada, tá mulheres? não se sinta culpada Deus fez todos nós com beleza nós somos belas sim, tá? nós temos beleza o homem tem a beleza dele a mulher tem a beleza dela e alguém pode sim achar você bela e se aproximar de você com intenção mas você que tem que se manter na posição, tá? de filha de Deus de mulher casada de mãe, né? comprometida e comprometida com sua família é essa mensagem que eu tenho pra deixar para vocês tá certo, gente? olha beijo pra vocês Deus abençoe vocês poderosamente na sua vida na sua família tudo que você estiver fazendo e é isso aí meu povo, né? vamos seguir em frente confiando em Deus e sempre nos mantendo na nossa posição tá certo? de mulheres seja mãe de família seja solteira seja como for mas é isso aí não vamos nos sentir culpada sabendo que nós somos sim a justiça de Deus em Cristo Jesus um beijo pra vocês meus amores e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo